Ora, boas Youtubes, estamos aqui de volta novamente. Estou a gravar isto no mesmo dia, provavelmente no domingo, que saiu o primeiro episódio na segunda e agora este episódio está a sair na quarta. Estou a gravar no domingo, tudo de seguida, o episódio 5, tudo de seguida. Espero que tenham gostado, vamos então descobrir provavelmente o que é que é The Eversource, que o Ivar está a falar ali. Os artes poderosos, huh? Você está acionado, certo? Eu ainda não te contei o que isso faz ainda. A Eversource é um objeto de poder incrível, possuído por os velhos criadores. É algum tipo de tesouro ou artesfacto que lhe dava uma demanda infinita de materiais preciosos. Pensar sobre isso, Jesse. O templo deve ter sido seu lugar escondido. Uau, os velhos criadores? Você aprendeu algo novo todos os dias. Eu ainda estou tentando se torcer a cabeça em Aversource. Espera, como o templo que acabamos de voltar, temos que voltar lá? Sim, felizmente você já sabe o caminho. Ele tem um ponto. Os velhos criadores, Aversources, mistérios antigos... Você sabe onde estou. Excelente! Por que é que eles são transportais? Sim, quase acertado. Já tinha me dito no episódio anterior. Espera, ele está vindo? Bem, parece que vocês têm muito para chegar. Eu, ah, acho que eu vou tirar. Não, você está vindo com ele. Eu preciso de um buffer entre mim e Ivor. Vamos, vamos, vamos! Isso é tão ruim. Aventura! Lucas, eu sei que é dia de dia, mas veja as nossas costas, ok? Eu não acredito que estamos trazendo a Ivor conosco. Eu quero dizer, é bom que ele está tão emocionado, mas... Ah, não é assim, está bom. Ei, ele não é tão ruim, por que você está tão difícil com ele? Ah, talvez você esqueceu da história do Witherstorm? Você sabe quem tem uma história de ser uma escala de escala de mundo? Estes árvores são enormes! Eu o amo tanto! Isso, realmente, me ajuda às minhas nervas, às vezes. Maravilhoso. Olhe esta arquitetura, tão antiga, tão exclusiva. Oh, isso é apenas como eu criei que seria. Excepto menos carne. Os meus sonhos geralmente envolvem carne. Ei, não vamos ficar com a arquitetura agora. Você tem um pedaço para encontrar. Uau, parece muito diferente durante o dia. Ok, cuidado com o que você tocou. Podem ter caixas em todos os lugares. Petra! Flungi! Vocês estão tão emocionados como eu sou? Eu não tenho certeza de que isso é possível. Ah, parece que não funciona como os canais de lava funcionam mais. E aí já não funciona. Eu não estou tão emocionado. Eu não tenho certeza de que isso se abriu novamente. Não está bem. Eu tive suficiente de espécies e de lava e tudo. Eu já tinha que oferecer. Eu tenho que falar com Ivor. Eu estou emocionado, Ivor. Eu estou emocionado. Eu estou emocionado. Eu estou emocionado. Eu estou emocionado. O Ivor. Eu estou emocionado. O Ivor. É finalmente estar dentro do meu rumo. Uma vez... Uma vez que nós lhes encontramos. Então é. Isso é incrível. Não vou te mentir, Jesse. Estou muito animado por estar junto com o carro nesta parte. Eu não acredito que perdemos algum tipo de área secreta aqui na noite. Ah, estávamos um pouco lutando. Oh, um monte de monstros. Não é surpreendente que não acertávamos cada um. Bem, isso não estava lá na última noite. Isso parece promissível. Estou indo. Fantástico! Seguiremos logo atrás de você. Ah, sim. O que ele disse. Então, você acha que esta outra coisa está aqui? É difícil dizer, Jesse. Os velhos construíram o seu potencial. Então, eles a escutaram em um lugar em que nunca foi passada. E, ha! Nunca foi! O que foi? O que, Jesse? Bem, isso está promissível. Jesse! O que você vê? Alguma forma de... portal? É apenas como eu tinha imaginado. Espectacular. Mas onde é que eu preciso? Talvez... Não sei. Este portal... Não é como qualquer coisa que eu já vi. Aqui não vai nada. Atenção, o que é tudo bem. Uy. Isto bem, poderoso. Ah, salve... Atenção... Está muito obrigado a você, Jesse. Eu sei que você gostou. E conheci de aquilo. O que é muito importante e poderoso, o que você sabe? Atenção, o que é muito maior e poderoso, você não entende. Atenção. Diga a pessoa que foi chocada tentando ligar-la. Desculpe de lado, Jesse. Nós estamos indo através desse portal agora. Oh, não há jeito! Aiden, você está terminado. Aqui é onde acaba. Tudo bem. Blazerots, me esclarece um caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Temos que seguirem eles. Eles conseguirem o Eversource. Quem sabe o que problemas eles vão causar? Vamos atrás de Aiden e vamos levar ele. Vamos lá. Jesus! Jesus! Acho que a Aiden vai dar problemas ainda mais. Ui! Não se preocupe, eu tenho você! Ai, onde é que nós estamos? Jesus! Oh, você está surpreendentemente pesado! Eu sou... O peso proporcional para a minha altura. Muito obrigado! Aqui está. Agora é fácil. Sim, obrigado, obrigado! Ok, o que aconteceu? O que aconteceu? Como esse portal funcionou? Eu acho que é muito da mesma maneira que um portal para a Néter funcionou. Excepto para um todo diferente mundo! Outro e acabam a podes adorá-los. Ou o que é isto? Um tipo de ilha. Ou o que é isto? O que é isto? E é isto. Um tipo de ilha. Um tipo de ilha. Um tipo de ilha. Parece que é algum tipo de cidade. Incrível! É onde deve estar! A cidade e as nuvens. Parece que parece impossível. Eu só não sei como vamos a chegar. Sim. Isso definitivamente vai ser um problema. Eu não acredito nisso. Nós caímos por um portal para outro mundo. E então não podemos nem ir a qualquer lugar. Eu não acredito que ninguém pegue uma dessas máquinas voando. Ah, isso é mais a bolsa Olivia. Sim, eu não tenho nada. Eu não sei. Parece que é uma longa camada. Nós temos bastante blocos? Eu quero dizer, é muito, muito longe. Sim. É muito estúpido, eu acho. Eu acho que é muito importante, meu querido Lucas. O lado de esta cidade é muito, muito maior do que parece. Sério? Justo, ele é certo. Se a tirar essa cidade do nada, pode ser suficiente. Eu não estou puxando. O Lucas está puxando. Eu estou apenas tentando tirar o lado. É tudo o lado. Ok, irmão. Eu acho que isso deveria fazer. Vamos fazer-nos um pão. Excelente! O Lucas está puxando. Ok, este é o nosso parque. Todo mundo fora. Ivor. Sério? 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 Sério. Parece que ele estava fazendo qualquer coisa. Você está construindo? Eu... Você... Eu não... Ei. Você viu um monte de punks em camadas de remédios? Os chamam de braços? Eu... 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 Eu desculpe, mas eu não posso falar com você. Por que? Você está construindo um... Não autorizadizado é contra a lei! Espera. Tem um lei que diz que as pessoas não podem construir? Sim! É forbiado! Isso... Isso não faz sentido! Não tem sentido! Eu... Eu... Bem... Esse é a lei? Ok, eu vou pegar. O que está construindo contra a lei? Isso me faz muito nervoso, mas... Primeiro os outros outros, agora você... Os outros outros? Onde eles? Ah, 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 eles foram para o final. Desculpe, mas isso é tudo que eu sei. Espera, espera, volta! Desculpe, desculpe, desculpe! E ele foi. Ah, não. Eu estava todo cagado de medo. Foda-se. Eu me pergunto se todo mundo aqui está... Estou nervoso. Ai que cena. Como é que isto é só blocos de Gold e de Iron? Estes gajos daqui são ricos mesmo. Uau. Eu já sei. O que é isso? O que é isso? É Gold? É Gold? É verdade. Isso é tudo... Gold e Iron blocos. Você nunca construiu isso, tinha rar materiais para pôr. Sim. Claramente, Aversource é capaz de maravilhosas coisas. E quando eu tenho minhas mãos nisso? Ei! Como é que você toma uma enorme chilpil, e nós o encontrarmos primeiro? Sim, 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 sim! Eu estou apenas emocionado. Ele é bem forte, mas é bem engraçado. Lá é bom. Bem... Se o ele não conseguirá, ele não será capaz de pegar suas pequenas pequenas mãos na coisa. Sim, o Aiden está na sua frente. Ele tem a nossa flint e steel, e ele não está bem. Mas nós vamos o pará-lo. Ele mencionou um in, certo? Parece que o nosso melhor lead para encontrar o Aiden até agora. Acredito. Os blazerodos já tem um início de cabeça, então precisamos ir a mover. Não temos tempo para perder. Olá! Não temos mais coisas para interferir-nos! Agora temos mais cenas para interagir-nos! Esta é uma longa linha para usar uma mesa de fabricação. Você está dizendo-me? Estou tão hungry que eu posso praticamente comer o meu leite aqui. Mas eu não. Estarei paciente e tornarei-o em um bolo delicioso em vez. O que eu posso fazer para você? Parece bem ineficiente ter todos compartilharem uma mesa de fabricação. Por que não só construir o seu próprio? O que? Ei, não sei o que é o seu negócio, mas não quero qualquer parte disso. Por favor, deixe-me alone agora. Obrigado. Ei, não sei o que é. Este parece... Este parece um guarda-se. Estava arrumado para a fórmula esta tarde? Não pensei que havia mais reuniões hoje. Espere, deixa-me ver aqui. Dale, 10 blocos de pedaço. Oh, sim, isso foi muito bem. Melissa, 3 porco de cozinha. Ela está arrumado. Pláxica, Mel. Você está arrumada a fórmula? Está arrumada? Ela fez algo errado? Se quiser fazer uma reunião, fale com o fundador. Boa dia. Não construa, não crafte, não esclarece, não esclarece. Apenas com permissão expressa do fundador. O que será o fundador? Quem será o fundador? Que é isso? Você pode parar de escrever agora. Intenso. Ei, Petra, o que você está olhando? Só... admirando os lugares, na verdade. Este lugar é tão legal. É legal. Eu não sou geralmente uma para, tipo, verificar as construções de pessoas ou o que mais. Mas... mesmo eu tenho que admitir, isto é realmente impressionante. O fundador não está aceitando visitantes agora. Não. Capitão Reginald, em seu serviço. Ei, então o que vocês estão a fazer? Ah, apenas supervisando este cidadão, tudo que ela faz é construir. O fundador finalmente aprovou a minha petição. O fundador? O que será este lugar? O que será este lugar? O que será este lugar lá? Ela é a guardadora do Eversource. É, é uma. Construir tudo o que você vê. Alguns dias eu não consigo nem me lembrar como ela mantém tudo direto. Ela construir tudo? Sim, bem, é verdadeiro incrível. É por isso que ela recebe as chamas sobre o que faz ou não é construído. Como a minha construção. Não é fácil de encontrar todos esses blocos de arroz. A sua petição foi muito bem lidada. Oh, meu Deus. É, logo vai contra o ladrão. Eu vou te dizer, este fundador soa como um fã de controle. Fã de controle? Você assiste a sua língua! Ah, olá, o que é agora? Onde está o arroz? Você sabe onde está? Ah, sim, está por lá. O lugar do Milo. Milo, huh? Obrigado. Sem problema. Então, estou curioso. O que tipo de coisa você está fazendo aqui? Oh, uh... Todas as coisas. Fazer listas de recursos. Praticar investimentos baixos. Algumas pessoas fazem poesia. É um lugar muito bom para viver. Um lugar muito bom para viver com a espécie de futebol. Um lugar muito bom para viver com a espécie de cedo. Um lugar muito bom para viver? Um lugar que eu posso fazer com a espécie de cedo. Um lugar de razão por que posso fazer com uma construção como essa? Reginald, huh? Pode chamar-te Reggie? Não, eu gostaria que você não. É... Reginaldo. Não deixe-me interromper vocês, por sorte. Muito obrigada. Olá. Ah, olá. Uau, você está realmente focada, não é? Eu quero dizer, sim, me levou semanas para conseguir esse permissão de construção. E eu não sei o que é que eu estou a construir. Onde é que é o Lucas? Como está, Lucas? Estou bem. Estou apenas assistindo esses guardas. Eles realmente significam negócio. Sim, eu não iria lutar com eles se eu fosse você. Vamos ir ao Milo. Que é o de Milo. Sim, está bem. E aí mesmo. E onde eu vou colocar eles? Sim, apenas levá-los aqui. Eu vou lidar com eles. Sai daqui. Vá, vá. Por que, olá lá. O que eu posso fazer para você? Eu não sei o que é o custo de onde você vem, mas aqui... é considerado impolito de olhar. Veio de alguém na cidade que você poderia me ajudar. Outras pessoas estavam... falando sobre mim? Eles devem ter me equivocados com... algum outro lindo guardaço. Ha, ha, ha. Sem curiosidade... O que é que... eles pensaram que eu poderia te ajudar? Eu me desculpe, mas eu estou bem ocupado. Eles roubaram a Everson. Não, não assim. Um monte de trabalho. Alguns punks estão tentando roubar a Eversource. Você sabe algo sobre isso? Realmente. Você vem comigo interrogando-me sobre algum... outlandish nonsense. E então você quer discutir... alguém que está roubando a nossa cidade? Eu não quero nenhum parte disso. Eu estou desculpe, mas é como eu disse a esses outros outros... eu não sei o que é. Agora, por favor. Ei, esse é o nosso cara? Eu vou te dizer onde encontrar os braços de braços. Quantos de vocês estão lá? Eu te disse, eu não sei nada. Ele ainda não te disse nada. Ele está escondendo-os em algum lugar? Olha, eu sei que você falou com eles, Marlo. Apenas-o. Ok. Se você deixar me deixando alone... Esse cara de Aiden veio falar comigo antes. Queria saber onde era a Eversource. Lá! Eu só lhe disse o que todos os outros já sabem. A Eversource está no palácio com o fundador. Isso é tudo que aconteceu, eu sinto. Que monte de fães! Sim, eu não estava muito fãs de eles. Então, onde está Aiden agora? A grupo deixou para o palácio, e eu não os vejo desde agora. Atenção! Atenção, todos! Um momento de seu tempo, por favor. Um momento de emergência, atendimento é mandatório. Oh! Slimeblots! Estou curioso. Eu pergunto o que é tudo isso? Oh! O fundador! Eu pergunto o que é tudo isso? O que é tudo isso? Sim. Eu estou nervoso, por ter muito pessoas. Gente, eu acho que eu encontrei os braços. Oh, não! O que eles estão fazendo? 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 Apenas hoje, os outsiders construíram uma rede para a nossa cidade oficial... ...tira uma cidade distante. Agora, se essas outsiders conhecem isso ou não, é uma violência da lei do escala da cidade espalhada. Não construiu um construção sem faz. Espera, você é você? Você é os construídos de português? Os construídos de português? Atrociais! Todo mundo, todo mundo, por favor! Eu não sabia... Contra a lei, era apenas uma construída! Isso é o que? Jesse, onde estão vocês? Passem agora! Eu já fui informada da sua identidade. Eu aprecio que você pode ser ignorante das nossas leis, mas eu te alertarei, que a cidade do céu é pequena e prometo que, se você pudesse esconder, eu te encontrei. Isso é claramente o nosso caminho mais rápido no castelo. Por ser arrestado? Espere! Não seja louco pelos leis dos fundadores. Eu posso te ajudar a chegar com um plano para chegar no palácio. Aqui estou! Eu construí o português! Você está louco? Você parece que ela vai nos ajudar? Ei! Descubra-me! Desculpe, Ivan! Eu também! Me seguem! Estou indo de paz. É eles! Eles estão indo! Depois deles! Descubra-os! 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 Onde estão indo? Onde estão indo? Descubra-os! 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 O que é isso? Sim. Não há onde para esconder! É um fim morto! Antes de levar você mais longe, você tem que tomar uma adoração. Eu acho que eles foram assim. Você tem que prestar, para nunca revelar o que estou a mostrar. O que? Você tem que prestar isso? Sim, claro. Podemos continuar com isso? Não tem uma adoração, mas tem que ter que fazer. Felipe? Certo? Certo. Este é o clube de construção. Wow. Tudo o que você viu antes de você foi construído por recursos que meus pessoas salvaram, ou... Obtenaram. Mano... Não pode ser fácil para comprar alguma coisa. Boa trabalho. Uau! Isto é o segredo de construção, Milo. Muito legal. Não é uma construção. É um clube de construção. Você vê? Um dia, há muito tempo atrás, eu era um cidadão da cidade de Sky City, como qualquer outro. Eu queria criar um jardim comunitário. Então, eu coloquei uma petição para um bloco de ferro. E... Eu coloquei uma petição para mim. Mas, com a minha emoção e alegria para construir meu jardim, eu coloquei um novo bloco. E ele caiu. Pelo por cima da pedra. Para o meu crime, eu fui derrotado para os caos dos fundadores. E eu estava lá por muito tempo. Um tempo atrás. Bem, ok, mas foi um acidente. Eles não conseguem ligar para isso, né? Oh, mas eles conseguem. Foi considerado uma... Egrígiosos perdão de recursos. What the fuck? Você vê? Nosso mundo... Quando algo cai por cima da pedra, ele vai embora. Para sempre. Mas eu sempre acreditava em meu coração, que só porque a construção é risco, não significa que ninguém deveria fazer isso. Se eu só sabia que você fosse construção mais rápido, eu ajudaria todos a escapar quando eu conheci você. Em vez de deixar seus amigos serão. Mas, pelo menos você está aqui, sim? Eu gostaria de salvar a Lucas. Milo, nossos amigos estão em problemas. Nós temos que ajudar. Sim, eu sei. Ei, Milo! Ah, olá meus amigos. Trazem em fora de fora? Sério? É bem difícil manter isso um clube secreto se você apenas traz pessoas. Sim, nós temos o suficiente suficiente como é. Todos, por favor! Eu tenho que ter que ver os fundadores, como você. Sim, Jesse está certo. Justa, tranquila. Nós somos os que construíram essa pedra para a cidade hoje. O que? Milo! Milo! Você me errou? Me? Os criminosos mais queridos em toda a cidade? Nós temos que transformá-los antes de que os guardam a nossa porta. Bem, não. Vamos não fazer isso. Eu te assurro, que armando eles é valido o risco. Eles são o epitome do material de construção. Os fundadores. Os fundadores. Eu não sei. Eu sei que eles são fundadores. Oh! Talvez um desafio? Tudo bem, então. Se Milo diz que vocês são esses incríveis fundadores, provee-se. Sim, construí-se algo. Agora, veja aqui. Isto é tudo extremamente desrespeitável aos meus alunos. Eu sou o líder aqui. Eu acho que eu sei o meu caminho para uma mesa de construção melhor que todos vocês. Oh! Ficou. Vamos ver se você pode voltar isso. Você não sabe quantas receitas. Então, se você nos mostrar algo que eles construíram de onde você vem. Você vai estar bem bem, Jesse. Jesse. Nos levou muitas semanas para escrapar esse inventário. Por favor, usá-los para a sua construção. Oh, obrigado. Vamos ver aqui. Oh, realmente? Qualquer alguém tem algo para fazer notas com? Não. Dara, talvez eu só tenho que tentar lembrar tudo isso, então. Vamos construir um Iron Golem. Ah, estou nervoso ainda, Milo? O que? Não, claro que não. Oh! Jesse! O que é essa coisa? Está... Está... Está seguro? Não. Não, não. Obrigado, todos. O Golem está sob meu controle e obedece meu cada um. Eu estou muito desculpa de você que nos confusamos. Este bairro é realmente magnífico. Nós vamos te adorávamos. Eu consigo entender por que os guardados estão atrás de você. Eu quero dizer, isso foi incrível! Certo? Eu te disse. Sim, estamos muito desculpa de você. Vocês são desculpas. Ou seja... Ou seja... Ou seja... Então, desculpa de vocês. Não, já somos eles, os gajos, uma das chuvas daqui. Agora, ah, como é aquele Homem, nos traindo em Angola? Sim, isso seria ótimo! Ah, sim, claro, claro, isso é, depois de tudo que eu estava aqui. Devo dizer, depois de ver-te em ação, as suas habilidades são ainda mais impressionantes do que eu poderia ter imaginado. Tanto impressionantes, que eu me pergunto se eu poderia te implorar por um pequeno favor. Que tipo de favor? Eu te ajudarei a entrar no palácio, e você me ajudarei a roubar a Eversource para o meu povo. Ressourcos não limitados para todo mundo! Desenvolvido por todos os seus amigos, os meus amigos estão em problemas lá. Então, para se romper no palácio, nós vamos salvá-los. Isto é um acordo de aceitável e noble. Bom. Agora, sobre como entrar no palácio, De acordo com a minha informação, o fundador mantém a Eversource atrás de uma porta secreta, localizada na sua sala de trono. Ok. Dramático. Toda noite o fundador deixou guardas em todas as portas. Mas, existe uma única janela no palácio que deixou sem guardar. É um ponto de entrada quase perfeito. Mas, é muito mais alto. Se nós pudermos encontrar um caminho através dessa janela, A Eversource seria praticamente dentro da nossa mente. Gente, quanto alto é, não importa. O que? Você só tem que começar a pensar como real builders e criar uma solução. Sim, como uma pedaça. Estar em pedaça? Estar em pedaça? Estar em pedaça? Se você pudesse nos mostrar como criar algo que chegará na janela, Podemos ter este heist no caminho. Ok, vamos construir... escadas. Sim. Vocês não conseguem construir escadas. Sim. 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 Nós! Você é um de nós, Jesse! Nunca esqueiremos deste dia! Se gostaram, se gostaram, subscrevam o canal para continuar a assistir aos vídeos. E aí, é isso. Até sexta pessoal. Tchau!